Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César e eu estou feliz em estar com vocês aqui nesse trimestre que nós estamos estudando, o quarto trimestre terminando o ano de 2022. Nós estamos na lição de número 2, a promessa da vinda do Espírito e eu desde já quero pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal se você não for inscrito, deixar o like e seu comentário é muito importante para nós. Pega sua bíblia, revista, copo d'água, aquilo que você quiser beber aí, porque a gente tem cerca de meia hora a 45 minutos da presença de Deus, mas só depois da vinheta. Roda a vinheta! Muito bem, já voltamos, e se eu quero deixar aqui aqueles recadinhos aqui que a gente sempre comenta, que a gente sempre conversa com vocês, avisar aí que você pode ser membro do canal Boa Semente, vai ter vídeos exclusivos aí para você estar com a gente, que só você tem, você paga bem baratinho aí no cartão e também você tem o nome lá atrás, todo mundo que nos ajuda está lá atrás como sinal de agradecimento e tem 10% nos cursos que a gente faz. Inclusive, nós estamos com um curso novo, Conhecendo o Espírito Santo, esse curso é uma bênção, se você não está inscrito nesse curso, faz esse curso, ele vai te dar um embasamento mais substancial para você acompanhar as lições, conhecer a figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Você faz esse curso online pela Hotmart, paga no boleto, no Pix, paga no jeito que você quiser, você pode até parcelar. O link está aqui embaixo, e a gente não tem só esse curso não. A gente tem curso de obreiros, a gente tem curso de diácono, a gente tem curso de apocalipse, a gente tem curso de Ezequiel, aí um montão de cursos, você não pode ficar parado. São vídeo-aulas que são gravadas e no final você tem o seu certificado. Eu quero falar também com você que não é inscrito no canal, porque tem muita gente que assiste, mas nunca se inscreveu. Quando você se inscreve no canal, também ajuda e mostra para o YouTube que esse canal é importante. Aliás, eu quero chegar a 30 mil, falta pouco. Quem sabe se você ajudar a gente não chega aí a 30 mil. Estamos com 27 mil, essa é a lição, com certeza a gente chega a 30 mil pessoas, 30 mil inscritos. Já pensou? Que benção que vai ser para a glória de Deus, mas eu preciso da sua ajuda. Se inscreve aí e deixa o like. Ah, e se você também quer ajudar o canal, compre os livros da Amazon que a gente fala aqui, que vai estar nos ajudando. Eu quero agradecer porque o povo já está comprando. O link está aqui embaixo, na lojinha Boa Semente. Você comprando por esse link, você vai ter aí, está nos ajudando também financeiramente aqui no canal. Bom, vamos lá à lição de número 2. A promessa da vinda do Espírito Santo. Texto áureo. Eu cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos 2, 1. Verdade aplicada. O cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo é mais um aspecto relevante do perfeito e glorioso plano divino para a humanidade. Os objetivos da lição são 3. Ensinar sobre a promessa da vinda do Espírito. 2. Mostrar o cumprimento da promessa do Espírito. E 3. Falar sobre o Espírito Santo prometido por Deus. Nosso texto de referência está em Atos, capítulo de número 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhe, varões de Deus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos, pois, notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo agora a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi feito pelo profeta Joel. E nós, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do mil e espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos filhos sonharão. O texto hoje, de referência, que a gente está trabalhando, Atos, capítulo 2, fala de Pedro, no capítulo 2 de Atos, é quando Pedro, após receber o batismo com o Espírito Santo, junto com as 120 pessoas que estavam lá em Pentecoste, a gente viu semana passada o que é a Pentecoste, a festa do Pentecoste, e a igreja estava reunida ali. E como de repente, veio um som, como que um som, e línguas como que de fogo, desceram sobre a cabeça de cada uma daquelas pessoas, e eles foram cheios do Espírito Santo. E é interessante você também notar, Atos 2, que eles vão falar conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos lá, em Atos, capítulo 2, abre aí a sua Bíblia também, e de repente, versículo 2, e de repente, veio do céu, de repente que Deus faz as coisas, de repente, não temos como agendar as coisas de Deus, a gente não pode agendar Deus. Olha, irmão, tal dia Deus vai fazer isso, tal dia Deus... Não, o Espírito Santo vai... nós não podemos agendar. Deus faz as coisas de repente. O fato de Ele fazer de repente não quer dizer que Ele faz as coisas de qualquer maneira, é de repente para nós, mas para Deus, já estava programado. Então, de repente, veio do céu um som, como que um vento, que encheu toda a casa, impetuoso, e que aqueles homens estavam assentados. Então, interessante isso, não temos método para batismo. Eles estavam assentados, estavam assentados, eles estavam assentados, e foram vistos por eles, vistas por eles, línguas, um viu-se da cabeça do outro, línguas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um. E esse verbo pousaram aqui, ele é muito interessante, porque ele dá a ideia de descer sobre, pairar sobre, e por falar em pairar sobre, esse pousar, esse pairar, ele tem a ver com o Gênesis, capítulo de número 1 e 2, do Espírito de Deus, pairava, pairava sobre a face do abismo. Olha que coisa tremenda. Então, o Espírito Santo pairava, ele reflete mais ou menos como um pássaro que desce sobre os seus filhos, pairava, e esse fogo pairou sobre a cabeça, o mesmo verbo que é usado, pairou, desceu sobre eles, sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Aqui, esse outras línguas pode ser, né, glossolália. Glossolália é a capacidade de falar outras línguas. Por quê? É uma língua que você não estudou, que você não conhece, e você começa a falar. Daí a gente vai ver a diferença entre essas línguas e a língua estranha. Inclusive, eu falo sobre isso no meu curso. Eu falo sobre o Seymour também, o movimento da Rua Azusa, vale a pena você fazer o curso. Mas, enfim, essas línguas aqui descem sobre esses discípulos, né, como línguas, ou seja, como chamas, né, como pingos que vão descendo de fogo e um vê sobre a cabeça do outro e eles começam a falar conforme o Espírito Santo lhes falava. E aí tem um detalhe importantíssimo, que Jerusalém estava cheia de gente, porque era a festa do Pentecoste. Então, você tinha bárbaros, citas, gregos, romanos, um monte de gente que não era judeu, que estava lá no dia. Então, viram esses sinais. Isso foi um sinal. Então, eles começaram a falar em línguas que as pessoas entendiam. Ah, calma, ainda não é ainda língua estranha. Mas, embora eles possam ter falado também. E falar em línguas estranhas, né, já dando aqui a dica para você, as línguas estranhas são a língua dos anjos. A gente vai ver isso logo mais. Então, é possível que eles tenham falado a língua, a outra língua, glossolália, uma língua que você desconhece, que você não sabe, mas que o Espírito te dá e você começa a se comunicar com aquelas pessoas. Ou você, eles podem também ter falado em línguas estranhas, que são as línguas dos anjos. Ok? Então, isso que é importante é que eles falaram em línguas. O que é importante? Eles falaram em línguas e as pessoas que estavam passando viram eles falando. E aí, isso chamou a atenção da comunidade e aí Pedro, então, toma a palavra. E é interessante, ó, destaque lá na sua aula, Pedro antes do Espírito e Pedro depois do Espírito. Pedro antes do Espírito, teimoso, turrão, medroso, né, negou a Cristo, né, afoito. Pedro depois do Espírito, valente, corajoso, foi aquele que tomou a palavra, aquele que colocou-se em pé para falar e explicar que aqueles homens, a hora nona, equivalente a nove horas da manhã, não estavam bêbados, falando de qualquer maneira. Ah, esse termo também é interessante. Por que as pessoas achavam que eles estavam bêbados? Porque eles não entendiam o balbucial que eles estavam falando. Então, é por isso que os estudiosos acreditam que os discípulos não apenas falaram nas línguas dos outros povos, mas também falaram em línguas estranhas. Por isso que criou um espanto. Um cita passou e viu um homem falando, um judeu falando a língua dele. Um grego passou e viu um judeu falando a língua dele. Outros passaram e viram alguém falando uma língua que não era nem grego, nem hebraico, não era nada, não era nada daquilo que a gente conhecia. E essas são as línguas estranhas. Então, isso fez com que as pessoas que estivessem passando achassem que eles estavam loucos por falar um dialeto que ninguém conhecia ou por falar dialetos que eles nunca tinham estudado. E aí Pedro, então, se coloca para fazer uma defesa pública e era necessária essa defesa. Por quê? Porque tudo o que acontecia em Israel, naquele momento que causava espanto, que causava temor, poderia ser objeto da repressão romana. Então, lembra, Cristo já tinha morrido, 50 dias antes, na Páscoa, Cristo tinha sido morrido. Isso foi um momento traumático, difícil, doloroso. Os discípulos foram acuados e acusados de roubar o corpo de Cristo e agora estavam todos juntos, homens e mulheres. Isso é interessante. Discípulos aqui são homens e mulheres, não é só homens. A gente sabe que, ao longo da história, as mulheres também vão sendo apagadas do processo histórico. Mas isso é uma outra discussão. Mas se você entender que os 120 não têm apenas homens. Homens e mulheres são discípulos. Ali eles estavam reunidos, mas muito acuados. Por quê? Porque Israel, de uma certa forma, estava de olho neles. Vai surgir um outro rebelde. Então era necessário que o Pedro se levantasse e falasse, olha, nós não estamos bebendo essa hora. Nós não somos desordeiros, nem desocupados. Porque não se bebe de dia. Se bebe, no caso do Oriente Médio, se bebe na hora do almoço. É costume beber. Na hora do almoço, da janta, mas não de manhã cedo. Então, Pedro agora faz essa defesa que é necessária. Eles não estão cheios, mas isto é uma promessa. A promessa do Espírito Santo. Que aí ele vai citar Joel, capítulo 2, que a gente vai trabalhar bastante, para falar sobre o que que Joel havia dito. O que que Joel havia falado, 2, 28. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos filhos e velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões de todos, e também sobre os servos e sobre as servas, e naqueles dias derramarei. Aqui, de novo, essa é a verba, derramar. Outro dos símbolos do Espírito Santo é água. Derramar, né? Derramar, fluir. É por isso que a gente entende o Espírito Santo como fluidez, algo que flui, algo que jorra. Tá gostando? Tá gostando mesmo? Então deixa o like e dá o glória. Quero destacar para vocês algumas promessas lá do Antigo Testamento. Isaías 44, 3 diz, Porque derramarei, olha de novo, o mesmo termo, Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre toda a posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Promessa. Ezequiel 39, 29 diz, Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Zacarias, capítulo de número 12, versículo 10, e você tem o plano de aula, tá baixo o plano de aula, entra em contato com o grupo, ah, eu já estava esquecendo, entra em contato com o grupo, lá nós temos 10 grupos de zap, você entra lá, ele é fechado, e só eu posto, e o nossos colaboradores, e ali tem o plano de aula, e você vai receber isso aí tudinho, tá? Eu sei que tem irmãos até que escrevem, né, que a gente fala, né, se você quiser escrever, fica à vontade, dá pausa no vídeo e escreve. Mas temos o plano de aula também, é gratuito, não é, você não paga nada. E também temos um grupo no Telegram, o grupo do Telegram é melhor do que o WhatsApp, porque no Telegram não fica nada no seu celular. Então, ele fica tudo na nuvem, então não pesa, eu posso botar vídeo, eu posso botar foto, eu posso botar um monte de coisa, a gente bota lá um monte de coisa, e não vai pesar ninguém. Se você quiser entrar no Telegram, você entra em contato pelo WhatsApp, fala que quer ir para o Telegram, e aí a gente coloca lá, você no plano do link do Telegram, tá bom? Eu não boto o link do Telegram aqui, porque ele fica aberto, e todo mundo entra, e não é uma coisa para virar bagunça, sabe que eu gosto das coisas, né, direitinho, as coisas de Deus tem que ser direitinho, né? Zacarias 12, Mas sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim, e a quem transpassaram, Jesus, isso é um termo profético, é messiânico, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo Filho Unigênito, e chorarão amargamente, como se chora amargamente pelo primogênito, Jesus é o primogênito, que essa profecia relacionada, aí sobre o Messias, que foi morto, né, mas naqueles dias, o Senhor derramaria o seu Espírito de graça, Lucas 24, 49, diz, E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto, sejais revestidos de poder, Atos 1, 4, estando eles, determinou-lhes, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa, está vendo como é que existia, uma promessa do derramamento desse Espírito Santo, Atos 2, 39, porque a promessa, aí é Pedro já falando, né, eu termino justamente para fazer o link aqui com a nossa lição, comecei lá atrás no Antigo Testamento, e vou fazer o link com a lição, Atos 2, 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, todos os que estão longe, a tantos quantos nosso Senhor chamar, e aqui é interessante, porque parece que é uma profecia de Pedro, porque ele está dizendo que essa promessa não é só para ele, era também para aqueles que estavam ouvindo, para a voz, era para o filho deles, ou seja, para as próximas gerações, e até os que estavam longe, ou seja, não havia mais distinção geográfica, isso é muito interessante, porque a ação do Espírito Santo, ela era geograficamente localizada, pontualmente localizada, mas agora, a partir de agora, até os que estão longe serão alcançados, quem são os que estão longe? Estão longe de Deus, estão longe da promessa, outros povos e outras nações, distantes geograficamente, seriam também alcançados, não só Israel, mas alcançados por essa promessa, e incluiu a igreja, e a tantos quantos Deus nosso Senhor a chamar, ou seja, quem vier fazer parte desse grupo, chamado igreja, que vem do grego, eclésia, que significa aqueles que são tirados, tirados, arrancados para fora, esses também têm o direito da promessa, então essa promessa é para mim e para você, eu fui alcançado, e você foi alcançada, está gostando? Deixa o like, dá o glória, e se inscreve no canal, bom, vamos lá, aqui eu termino a minha introdução, já fiz aqui então para você, esse plano geral, para você entender que existia uma promessa, não foi do nada, embora a Bíblia fala que foi de repente, isso já estava planejado no coração de Deus, há muito tempo, sei lá que eu falo em mais algumas referências para você, do Espírito Santo, porque tem muita gente que pensa, que o Espírito Santo é só no Novo Testamento, não é, Gênesis 1, 2, e a terra era sem forma vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas, Êxodo 31, 3, e enchi do Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo o louvor, Números 11, 17, Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Egito o que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho, Deus falou para Moisés, que é tirado o Espírito de Deus, que estava sobre Moisés, para dar para esses homens, 1 Samuel 10, 6, O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com ele, e tornar-te-ás um outro homem, olha que interessante, 1 Samuel 11, 6, Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, acendeu-se em grande maneira a sua ira, 1 Samuel 16, 13, Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, Então Samuel se levantou, e voltou para Ramar, Pena que não dá tempo de a gente falar, mas está gostando? Estou sentindo a bênção de Deus, vem comigo, vem comigo, segundo Samuel, capítulo 23, 2, O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca, Neemias 9, 20, Deixe o teu bom Espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhe deste na sua sede, E aí irmão, tem tanto versículo do Espírito Santo, no Antigo Testamento, que a gente poderia fazer um vídeo só disso, se você quiser um vídeo só disso, você fala aí, tá bom, o Senhor vai ficar muito grande, vamos lá, então, dito isso, então a gente já viu que era uma promessa, era uma promessa para todos, e não só para Israel, ou seja, quebrava todos os muros de separação, e os discípulos recebem isso no dia do Pentecoste, que vai dar nome ao movimento pentecostal, hinos 239, 290 e 336, introdução, a promessa do batismo com o Espírito Santo, cumpriu-se de maneira admirável, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ainda hoje devemos confiar no cumprimento dessa promessa, ou seja, a ideia, foi uma promessa e Deus cumpriu, porque Deus promete, e o que Deus promete Ele cumpre, 1. A promessa da vinda do Espírito Santo. Vemos neste tópico, veremos neste tópico que a promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, como muita gente acha, não, o Espírito Santo já agia, e era uma promessa, a promessa era o quê? A promessa do derramamento, mas Ele já agia, ok? Então Ele vem pontualmente, pontualmente, ou seja, pontualmente Ele vem sobre sanção, Ele vem sobre Davi, Ele vem sobre Saúl, Ele vem sobre Samuel, Ele desce sobre os profetas e volta, Ele não fica, Ele desce e volta, Ele desce e volta, Ele desce e volta, Ele desce e volta, localizado em algum local, por uma tarefa específica, e demarcada por um tempo, porém, tem um momento em que, após Jesus Cristo, dizer, prometer, eis que estarei convosco todos os dias, não vos deixarei órfãos e tal, vivirei, virar, ficar em Jerusalém até que recebais do alto a promessa, e serás cheios do Espírito Santo, e a partir desse dia, o Espírito Santo se derramou de uma forma tão profusa, tão satisfatória, tão grande, e Ele nunca mais retornou ao céu, Ele está conosco, Ele está aqui, Ele está aí, agora, Ele não age mais pontualmente, e localizadamente, como antigamente, Ele age de forma abundante, Ele age na igreja, não assim, no Antigo Testamento, Ele agia, em uma ou outra pessoa, no meio de milhares, agora não, Ele age no meio da igreja, Ele age no meio da coletividade, Ele age no meio do grupo, o Espírito Santo quando é derramado na igreja, Ele não vai só em João, e pula o Antônio, Ele vai no André, e pula, não, Ele é derramado sobre todas, é, está gostando, eu sei que você está, 1, para a promessa da vinda do Espírito Santo, e sua importância, através do profeta Joel, através do profeta Joel, visualizamos com maior clareza, os detalhes do derramamento do Espírito Santo, assistimos que Deus revelou os profetas, Joel 2, 28 e 29, e ali é interessante, vamos analisar esse versículo, Joel 2, 28 e 29, porque ele diz, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito, depois, depois de que? Da morte de Cristo, derramarei o Espírito sobre toda a carne, derramar, todos receberão, isso aqui é muito interessante, porque quando fala todos, é todos, e aqui ele já quebrou a barreira de gênero, porque no Antigo Testamento, e até no exemplo de Jesus, existia a diferença de gênero, homens eram, o que é o gênero? É o sexo masculino e o sexo feminino, o homem era mais valorizado que a mulher, a mulher não era valorizada, não era contada, não era vista, não era lembrada, não tinha voz, ela não podia participar do trabalho do templo, ela tinha o chamado pátio das mulheres, que era só para as mulheres, lá no templo de Salomão, no templo de Herodes, desculpe, você tem a entrada do pátio, aqueles homens que faziam o sacrifício, o pátio das mulheres, ou seja, só as mulheres podiam entrar ali, depois tinha o pátio dos gentios, que aquele que não era judeu, não podia nem entrar, ficava lá fora, então, acontece que, olha só que tremendo, agora ele fala que derruma sobre toda a carne, não há, o Espírito Santo não faz distinção entre quem é homem ou quem é mulher, ele é derramado sobre todos, aqui, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, homem e mulher, está vendo como é que quebrou, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, aqui, ele quebrou o problema da faixa etária, ou seja, ah, Deus só usa jovem, Deus só usa velho, quem Deus usa? Deus gosta mais de usar os velhos, que os velhos tem, não, Deus gosta de jovens, não, acabou isso, não tem mais divisão dos jovens e velhos, jovens e velhos serão atingidos pela graça sobrenatural do amor de Cristo, ele quebrou a barreira da faixa etária, então, primeiro, ele quebrou a barreira do gênero, segundo, o Espírito Santo quebra a barreira da faixa etária, e terceiro, o Espírito Santo quebra também a barreira social, olha o que ele diz aqui, e também sobre os vossos servos e vossas servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito, aleluia, então, olha só que tremendo, ele quebrou a barreira social, o livre e o servo, porque nessa sociedade em que judaica, como o mundo antigo, o Oriente Médio, não é só ela, todos elas aqui são, existe o homem e a mulher, o livre, uma pessoa livre e um escravo, então, o judeu e o gentio, são todos separados, tudo hierarquizado, o movimento do Espírito Santo quebra, de certa forma, essas hierarquias, é por isso que as pessoas têm medo, muitas denominações, têm medo da ação do Espírito Santo, ou é que ele quebra as hierarquias, como aconteceu lá nos Estados Unidos, com o Seymour, que a gente sempre está falando aqui, quebrou a hierarquia, porque era uma igreja só de pretos, pessoas ex-escravizadas, onde o Espírito Santo se movia de uma forma que as pessoas nunca tinham visto, as pessoas nunca viram o que aconteceu ali, e aí muitos, hoje, quando é interessante isso, hoje, quando a gente olha para o passado, a gente fala, olha, o Rua Azusa, tal, foi a glória de Deus, mas naquela época, eles não foram bem vistos, porque a igreja, até então, era uma igreja, as igrejas eram, eram, certinho, nós abrimos, este culto, pode cantar, mas não, senão o YouTube derruba, daqui a pouco, a direção vai, não cantar não, não cantar não, então, senão o povo vai embora, dá dislike, não vou cantar não, então, o que acontece, então, o que era tudo assim, certinho, quadrado, quadrado, quadradinho, pá, 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 hora de sentar, hora de levantar, hora de falar, hora de pregar, tudo certinho, aí vem uma igreja completamente, primeiro, já eram pretos, que o racismo, os Estados Unidos é muito forte até hoje, e ainda não tinha esse negócio, porque o Espírito Santo movimentava, e senta, e pula, e levanta, e roda, e cai, e ora, e demônios são expulsos, paralíticos andam, os cegos veem, então, os jornais, o New York Times falava sobre isso, falava sobre isso, falava, falava que as pessoas também testemunhavam ao ir na igreja, eles viam visões, quando eles chegavam perto da igreja, eles viam visões, que o fogo estava descendo sobre aquela casinha, as pessoas, chega a me arrepiar, as pessoas que diziam, lá no curso eu falo melhor sobre isso, tem três vídeos lá sobre isso, três vídeos, que o curso foi até grande, eu falo sobre o Seymolá, aí as pessoas, elas testemunhavam, que elas passavam na porta da igreja e sentiam a presença de Deus, aí isso chocou a elite, chocou a burguesia, a burguesia tremeu, porque falou assim, como é que pode, lá é um homem negro, um pastor sem formação, e Deus está derrubando, não é Deus não, e aí começou a demonizar, eles foram muito demonizados lá, muito demonizados, porque o Espírito Santo, onde é o Espírito Santo, a liberdade, bom, vamos seguir, então é isso, então ele quebra essas barreiras, né, hierárquicas, então não tem lá de livre, a igreja é o local onde o general senta do lado do soldado, a igreja é o local onde o general senta do lado do soldado, o patrão senta do lado do empregado, é possível que a pessoa seja patrão de dia, e a noite o empregado dele seja o pastor, olha aí, só o Espírito Santo que faz isso, de dia ele dá ordem, ele manda, de noite ele senta lá no banco, o pastor é o servo dele, é aquele que serviu ele de novo, de um dia ele agora abre a Bíblia e prega para ele, exorta e traz a palavra, e somos todos irmãos, porque entendemos bem os lugares, não estou querendo dizer aqui, que o Espírito Santo é desorganizado, não estou querendo dizer isso, que ele quebra as hierarquias no sentido de bagunça, não, ele quebra as hierarquias no sentido das barreiras sociais, que são criadas pelo próprio homem, vamos embora, deixa o Espírito usar pastor, fala aí, digita, digita assim, fala pastor, fala pastor, digita aí, se você digitar eu vou falar mais, bom, esse pastor Júlio não está mole não, 1.2, a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João, é, isso aí, não há de ser por acaso, que Jesus é descrito por João Batista, como aquele que batizará com o Espírito e com fogo, quando ele fala isso, lá em Mateus 3.11, ele fala assim, eu em verdade, o batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não sou digno de levar, ele o batizará com o Espírito e com fogo, para evidenciar que as palavras ditas por João Batista eram verdadeiras, assistimos que o Senhor Jesus, quando se despedia dos seus discípulos no Monte das Oliveiras, antes de ser levado ao céu, assegurou-lhes que eles também seriam batizados com o Espírito Santo, Atos 1.5, inclusive, a Bíblia diz que depois que João Batista batizou Jesus, o céu se abriu, e uma pomba desceu sobre o Espírito, repousou de novo, pousou, repousou sobre ele, ali ele foi batizado com o Espírito Santo, olha que interessante, então, que tremendo, agora, se eu quero chamar a atenção para vocês de um comentário, Joel 2.28, a gente não pode entender sem entender o que vem antes e depois, ou seja, os discípulos, houve uma busca para receber o batismo com o Espírito Santo, ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo, sem buscar, batismo ou receber o Espírito, ninguém recebe, Joel 2.12, diz assim, convertei-vos, o capítulo 2, a gente só pega o 28, mas para você chegar na promessa, existem condições para que você possa receber, é uma promessa condicional, ok? Então, ela é condicionada, Joel 2.12, convertei-vos a mim, então, ele já começa falando lá, vocês têm que precisar se converter, Joel 2.13, rasgai o vosso coração, e mamam as vossas vestes, Joel 2.15, santificai a congregação, Joel 2.16, ajuntai a nação, e congregai, para depois chegar no 28, para depois chegar no 28, ou seja, não é de qualquer maneira, também que ele derrama o Espírito, há de ter uma conversão, há de ter uma busca, os discípulos estavam buscando, eu poderia dizer também, que eles receberam a promessa, porque eles estavam na obediência, eles fizeram o que Jesus falou, ficar em Jerusalém, e eles ficaram, se fosse hoje, vamos pensar se fosse hoje, Jesus fala assim, ó, fica em Jerusalém, fica lá na igreja, que eu vou derramar, ficar na igreja lá? Ah não, eu vou para a outra que é maior, ah não, eu vou ficar na rua, ah não, por que eu tenho que ficar? eles ficaram 120 dias no mesmo lugar, orando, 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 a Bíblia diz, aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre, e abriu mesmo, o céu se abriu, e o Espírito desceu ali, sobre eles, então primeiro, eles eram obedientes, segundo, eles eram organizados, estavam todos ali sentados, aguardando ali, a promessa, quando de repente, para eles, mas não para Deus, eles começaram a ver, um sobre a cabeça do outro, as línguas descendo, como que de fogo, e recebem a promessa, e por que, que recebem a promessa, agora isso é muito interessante, não está tratando aqui, mas a gente vai desenvolver, eles receberam, para testemunhar, Jesus disse, e ser meês testemunhas, ou seja, ninguém recebe o Espírito Santo, para ficar sentado na igreja, ninguém recebe o Espírito Santo, para ficar lá, não é, não é, não é membro de igreja, ficar, é, sendo só assistindo o culto, não, ele tem que testemunhar, tem que ir para a rua, o Espírito Santo, nos capacita, a testemunhar, do amor de Jesus, sem ele, não há propósito, para receber a promessa, 1.3, a promessa da vinda do Espírito Santo, Jesus despede-se dos seus discípulos, e diz, que estaria, que eles, vocês não estarão só, João 14,16, estaria convosco todos os dias, assim, o derramamento do Espírito Santo, no dia do Pentecoste, inaugura um novo tempo, conforme o plano de Deus, no qual, no qual, homens e mulheres, olha aí, que gênero, quebrou, anunciam em toda parte, a grandeza de Deus, Jesus exaltado, a destra de Deus, juntamente com o Pai, derrama, ele desce lá de cima, desce de cima, o Espírito Santo, desse modo, o Espírito Santo prometido, nos revela, a presença de Jesus, em nós, então, nós, só temos a Jesus, através do Espírito Santo, então, de fato, ele não está aqui, Jesus não está aqui, ele está no céu, a destra de Deus, mas nós sentimos a sua presença, através do Espírito Santo, é como se ele fosse conexão, a ligação, o elo, pelo qual, a gente pode sentir, lembra a água, a água, ela transmite a eletricidade, então, se a gente pegar um copo d'água, e se você, botar uma bacia de água, e botar a eletricidade dentro dela, a água vai ser conduzida, a eletricidade vai ser conduzida pela água, onde a água tocar, vai ser eletrocutado, assim também o Espírito Santo, ele é que nos faz, faz essa conexão entre nós e Deus, então, nós sentimos, a presença de Jesus, através do Espírito Santo em nós, então, sem o Espírito Santo, nós não podemos sentir, a presença de Jesus, não abra mão do Espírito Santo, na sua vida, não abra mão, é uma promessa, muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu não recebi, eu estou pedindo não receber, irmão, é uma promessa, se é promessa, você busca que você recebe, Jesus não te prometeu carro, não te prometeu casa, não te prometeu nada disso, mas ele prometeu uma coisa, não estareis sós, ele não vai te deixar só, e para isso ele envia o Consolador, o Espírito Santo. Dois, a promessa se cumpre, no tópico dois, ele vai falar do Espírito Santo, as características do Espírito Santo, tá bom? A promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumpriu fielmente, em Lucas descreve o capítulo dois, o Espírito Santo lá no meio, habita no discípulo de Cristo, o que ele faz? Olha, ele fala na tua classe, ensina, capacita, consola, guia, ajuda, dentre outras percepções, ele fala, ele orienta, ele vê, ele sente, ele louva, então glória a Deus pelo cumprimento de tão abençoadora promessa. Top 2.1, o Espírito Santo é ensinador. Quando Jesus disse que nós não ficaríamos sozinhos, ele falou assim, não tema o que você precisa dizer, não tema o que você precisa falar, por quê? Porque eu vos ensinarei tudo, eu vos ensinarei tudo, e isso é importante, porque esse ensinar tudo... Encontrei estes resultados. É o Google, o Google estava falando aqui, não é para você falar não, fica quietinho aí, tranquilo, misericórdia. Então, é importante a gente entender que essa promessa do Espírito Santo da nossa vida é o cumprimento dele, e ele nos ensina. Jesus falou assim, não tema o que eu há de falar, porque eu falarei por vocês, eu farei lembrar o que vocês precisam falar. E ele ensina. Então, muitas vezes, você tem dificuldade com a leitura da Bíblia, pastor, não entendo bem, eu tenho dificuldade, como é que eu faço? Olha, creia, peça ao Espírito Santo que te ensine. Fale, Espírito Santo, me ensina. Ele ensina você na sua casa, ele ensina você no seu trabalho, leia a Bíblia com o coração aberto, peça que o Espírito Santo te ilumine a sua mente para que você possa entender, e com certeza ele vai iluminar você. Então, sobre esta verdade, temos nos situado no Espírito Santo, nos auxilia a entendermos o que lemos, e nos faz lembrar que em muitas situações daquilo que está escrito, guiando o crente em toda a verdade. João 16, 3 fala que o Espírito vos guiará na verdade. Então, quem anda no engano é porque não tem um Espírito, porque o Espírito Santo te guia na verdade. Ele fala por onde você tem que ir, o que você tem que fazer, como você tem que fazer ou tem que proceder. para conduzir a nossa tese, podemos dizer que o Espírito Santo é o mestre da verdade, porque ele nos ajuda, nos ensina, nos auxilia na interpretação e compreensão correta dos textos sagrados. Ou seja, você lê e você não precisa ficar de ninguém para ficar traduzindo para você, porque você tem a possibilidade de ter a experiência do Espírito Santo que te ensinou. 2.2 O Espírito Santo mais conhecido agora como Consolador. Adotando o ponto de vista das Escrituras, assistimos que Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Consolador. Eu garei o Pai para que os dê o Consolador. Reparem que Jesus vai para o Pai, porém ele promete deixar o Consolador. João, vamos ler aqui, João 14. João 14, João 14, 14 e 16. João 14, 16, 16, 16, 16, Cadê, Cadê, Cadê? Sumiu, 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 Sumiu. Está aqui, está aqui, paracleto, intercedor, intercessor, consolador, advogado. É o que o Espírito Santo é. Intercessor, consolador, advogado. É aquele que está ao lado de. Paracleto significa aquele que está ao lado de. Aquele que se coloca do nosso lado para nos ajudar. Isso é muito interessante porque esse termo aqui, eu estava estudando sobre isso, é muito legal porque nós entendemos aqui como consolador, mas o termo mais correto para essa interpretação não seria consolador, seria alguém que está ao seu lado para te confortar, mas ele é da mesma forma que ele te ampara, ele te ampara, ok? Ele ampara, olha só, por exemplo, ele te faz, você está aqui, o Espírito Santo é o consolador. Esse consolo, ele é um amparo, é um amparo, um suporte. é o mesmo palavra que é usada lá para a Eva, auxiliadora. Auxiliadora, ok? A Eva é uma auxiliadora, e você, você é auxiliadora? Como assim auxiliadora? Será que ela é submissa no sentido de ela ficar por baixo dela? Não, porque justamente é isso, ela é o outro, ela faz o papel do outro que faz força contra, mas no sentido não para baixo, para cima, ok? Então o Espírito Santo é esse, ele ajuda, é o intercessor, aquele que te empurra para cima, aquele que te ampara. Então Jesus enviou o consolador, porque senão a gente fica com o termo consolador, é só, ah, quando eu estou chorando, então eles precisam me consolar, não é nesse sentido. Ele é intercessor, ele é consolador, ele é advogado, ele é muito mais do que a gente possa imaginar. Tá bom? É importante aí você entender legal o que está querendo dizer para a gente achar consolador é só quando chora, não, é aquele que está do seu lado. Primeiro é João 2,1, vou ler rapidinho aqui, rapidinho, 2,1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não piqueis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado, paracleto, junto ao pai, ó, tá vendo? Ele que está do lado, Jesus Cristo, o justo, olha que tremendo, ó, e aqui, João 14,16, vê se eu consigo e eu vos julgarei, ó pai, e ele vos dará outro consolador, outro anteparo, outro ajudador, auxiliador, a fim de que esteja para sempre convosco. e aí vem os outros versículos que eu falei para você. O Espírito Santo nos fortalece contra o pecado, ou seja, 3.2.3, nós só podemos vencer através do Espírito Santo, é ele que nos ajuda contra o pecado, nós não podemos ficar sem a ação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5, Tito, 3, 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Atos 8, Atos 10 e Atos 19 mostra outras vezes que o Espírito Santo desceu e que as pessoas falaram em outras línguas. Bem, como ao longo da história da igreja, até os nossos dias fazendo a diferença na adoração e no serviço do reino de Deus. 3.1, o batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. Aqui ele já traz a promessa da vinda do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. Inclusive, lá no curso eu até falo mais sobre isso. O que é o batismo com o Espírito Santo? E aí ele traz o livro do Gutiérrez Siqueira. Lembra que no primeiro dia eu falei e hoje eu vou também mostrar um livro muito interessante também. Gutiérrez Siqueira em sua obra. O Espírito e a Palavra afirmou a crença no batismo do Espírito Santo como um bom dom distinto da conversão e subsequente da regeneração é um pilar do pentecostalismo, ou seja, a base. Sem a doutrina e busca da efetiva do batismo com o Espírito Santo não existe pentecostalismo nem como a espiritualidade nem como teologia. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é algo central para nós pentecostais. E é difícil a gente entender porque cada vez menos pessoas são batizadas com o Espírito Santo. cada vez menos tem igrejas que tem 5, tem 6, tem 7 que era uma coisa normal ser batizado no Espírito Santo quando a igreja foi fundada no Brasil. Anos 60, anos 70, anos 80, até os anos 80, meados anos 80, era normal o crente ser batizado com o Espírito Santo. Hoje em dia é a coisa rara o crente ser batizado com o Espírito Santo. Então nós temos que fazer uma reflexão. A gente não pode banalizar isso e achar que é normal. Não, não é normal. o normal é o crente ser batizado com o Espírito Santo. 3.2 A promessa se cumpriu no Pentecoste. Como já vimos, o Antigo Testamento sinaliza sobre a vinda do Espírito Santo para residir de forma integral e imutável nos filhos de Deus, como nos mostra a Bíblia na primeira aparição visível da igreja. Ao narrar a cena, o entusiasmo se soma à paixão ao ver que cristãos perseveraram fielmente no cenáculo. Lembra que eu falei? Ficaram lá fiéis, perseveram, fica firme. Foram cheios do Espírito e logo começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes otorgava. Naquele ambiente cumpriu-se a promessa de Deus. No capítulo 2 observamos que apóstolo Pedro, por tudo o que aconteceu no dia do Pentecoste, remeteu suas palavras à profecia de Joel para proclamar o cumprimento do que fora predito no Antigo Testamento. E aqui eu quero chamar a atenção aqui também para vocês uma coisa que a gente pega lá Atos 2, 44 e todos foram cheios do Espírito Santo e tal, mas eu quero chamar três coisas importantes sobre isso. Primeiro, a comunhão é fruto da ação de serem cheios do Espírito Santo. Quando você lê Atos 2, você vê que eles tinham tudo em comum. Atos 2, 42 dizem perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. 43 Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. 44 Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O que eu aprendo com isso? Primeiro, a comunhão é fruto da ação de serem cheios do Espírito Santo. Por que a pessoa não tem mais comunhão na igreja? Porque não tem ação do Espírito Santo. O que é comunhão? Comunhão é ter tudo em comum. É sentir o que o outro sente estar junto do outro. É comunhão é ter coisas em comum. O que nós temos em comum? O Espírito que está em mim é o mesmo Espírito que está em você. Eu posso pensar diferente de você. Você pode pensar diferente de mim. Nós podemos pensar diferente dele. Mas se nós temos o Espírito Santo nós estamos compartilhando uma coisa só. Nós temos tudo isso em comum. Aí não é mais o que eu quero não é mais o que você quer não é mais o que ele quer. É o que Deus quer para a nossa vida. Comunhão. Comunhão é comer junto. Comunhão é andar junto. É orar junto. É compartilhar suas lutas, suas aflições, seus desabores, suas dificuldades. Isso chama-se comunhão. Segundo ponto que eu aprendo aí é que a presença de Deus causa temor. Isaías confessa isso parecendo que diz que Isaías diz eis que estou perecendo depois que ele vê em Isaías 6 a glória de Deus. Ou seja, em todo coração havia temor. Hoje a pessoa não tem mais temor. As pessoas entram na igreja como se estivesse em qualquer lugar. As pessoas cultuam como se estivesse cultuando qualquer coisa. Parece que Deus nem está presente ali. Então, não há comunhão. Número 3. Perante o Senhor nossa vida é queimada com o fogo do Espírito Santo. Número 4. Ser pentecostal é ser missionário, avivado. Essa igreja é a igreja que cresce. Então, a gente só quer se você queimar a etapa do Espírito Santo você não tem poder para pregar, você não consegue evangelizar, consegue ter comunhão, fica uma briga tremenda, ninguém obedece ninguém. Por quê? Está faltando o Espírito Santo. 3. 3. A promessa continua de pé. E aí ele encerra dizendo, agora, continua, a obra não acabou. Ela está aí. Não acabou lá no discípulo, não. Ela está permanecendo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Esta promessa não ficou restrita à igreja primitiva. A respeito desse pensamento, o missionário do mistério de Madureira entende que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que surge para os nossos dias. Assim, buscar a realização dessa promessa do alto é uma necessidade de todos os salvos para anunciar com ousadia a palavra de Deus a todas as pessoas. Cadê? Eu tenho um livro agora que eu falei para vocês. Deixa eu mostrar para vocês a dica de hoje. para você que é esse livro aqui é voltado para você que como eu é um acadêmico é um professor universitário aí o pessoal falou assim ah, o crente não pode o jovem crente não pode para a universidade não senão desvia conversa fiada o crente que desvia na universidade é porque ele está fraco mesmo falta conhecimento bíblico o jovem que desvia na universidade é porque ele está falta conhecimento bíblico não vai para a universidade não que então você ouve muita besteira então esse livro aqui é para quem está na academia para você jovem que está fazendo faculdade para você pastor que está fazendo a sua academia a sua licenciatura enfim olha só pensando em línguas pensando em línguas esse livro é do James K. Smith Contribuições Pentecostais para a Filosofia Cristã e ele chama a atenção do seguinte a importância do pentecostal se posicionar ele não deve nada à filosofia terrena a língua estranha o batismo com o Espírito Santo tem o seu próprio etos tem a sua própria dogma tem a sua própria forma de falar de produzir e que nós pentecostais não temos que nos acanhar no meio acadêmico mas temos que defender a nossa posição claro quando eu falo defender não é atacar os outros não é criticar a religião dos outros não é falar da sua com muita sinceridade dizer eu sou pentecostal quando eu eu como pastor as pessoas muito quando falo que eu sou pentecostal pentecostal é duplamente excluído duplamente excluído se você está numa roda de pastores e você fala que é pentecostal e tem pessoas que não são já te olha diferente isso aí é muito oba-oba muito reteté tem pouco conhecimento da palavra não tem doutrina bíblica conhecimento bíblico que é uma mentira eu já mostrei o segundo livro que eu mostro para vocês sobre o Espírito Santo e a gente está estudando aqui o Espírito Santo e às vezes até mesmo no mundo acadêmico você fala que é pastor as pessoas e aí me explica esse negócio de falar em língua e aí como é que é isso então esse livro ele fala sobre isso ele fala que a gente tem que se posicionar defender uma filosofia do Espírito e isso pode ser ensinado estudado e compreendido compreendido de forma inteligível apesar de ser experiência então fica aí essa dica aí ele fala sobre a filosofia cristã e ele fala sobre a importância desse livro dos pentecostais pensando em línguas olha que tremendo fica aí a nossa dica conclusão passou rápido hoje conclução temos aprendido que o derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus desde os tempos do Antigo Testamento e que se trata de uma experiência para todos os discípulos de Cristo disponível também em nossos dias muito bem eu vou ficando por aqui Deus te abençoe não se esquece se inscreve no nosso canal deixa o like dá o glória clica no sininho em todas as atualizações assim sempre quem tiver uma coisa nova você vai ser avisado beijo grande abraço forte e a paz de Cristo tudo e a paz de Deus Deus te abençoe a paz de Deus Amém. 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 Amém.